o pessoal bem vindo mais um vídeo do canal grande negócio em pequenas verdade eu sou o dinheiro aqui hoje hoje um vídeo aí falando sobre que a gente ganhava talvez tenha esquecido de falar algumas coisas ali também é só ontem a gente foi pegar a amigona a vaca do otávio no campo não consegui fazer vídeo tivemos que laçar a vaca e dois amigos onde a cavalo vieram aqui laçaram as vacas eu estava sem não podia filmar eu conseguia filmar tá cedo aqui pessoal já acabou o serviço a gente dormiu mal noite passada desculpa aí eu não vou cortar também essa parte do vídeo porque eu acho que o negócio tem que ser na íntegra mesmo é assim que eu quero passar é isso que eu quero que meus vídeos seja realmente o que a gente é a cara toda amassada e dormir eu acho que uma hora essa noite mas temos aí vou mostrar a vaca para vocês ela está aí no estágio final final da prensa com uma expectativa boa né e ela possa vir a ajudar nós nessa pele aí possa dar um leite bom aí comendo bem pouco vamos lá pessoal então bora para o vídeo pessoal aí tá amigona é amigona a mãe de barriga lá começou a encher o ubre cálculo eu não sou muito bom nisso mas vai aí os seus vinte a vinte e cinco dias aí ela vai enchendo o ubre aí que vaca bonita é uma vaca tá dando tava dando 12 litros de leite antes de eu secar e ela já tava com deixa eu ver seis meses seis meses e pouco quase sete meses ela tava ela ficou descansando 70 70 70 dias por aí no caso vai ficar mais né até parir vai tá aí é amigona aqui tá as outras aqui comendo tentando pessoal meter a silagem tá difícil mas vamos meter e aí vai fazer um amor de bonita olha só chegou a levantar para mostrar o pessoal e aí pessoal vamos fazer aí um uma brincadeira só fazer uma brincadeira vamos botar no comentário aí vamos botar no comentário aí a quantos dias ela vai para parir aí vamos ver quem acerta pessoal depois não quando ela pariu e no vídeo daí a gente a gente fala o nome da pessoa e manda um abraço a pessoa ok pessoal vamos fazer isso daí e aí pessoal quem acertar que dia que a amigona vai dar cria aí vamos fazer isso aí vamos divulgar aqui no canal aqui no acertar e o dia que a amigona vai dar cria aí tá pessoal vai ser um com uma boa expectativa de isso né então a gente fica mais contente né mais contente apesar que a vida tem bastante coisas né pessoal a minha leitorinha ontem nós tinha quatro porquinho né inexplicavelmente morreu morreu até quem entende aí pode botar nos comentários que pode ter acontecido aí vou deixar o vídeozinho aqui ó para mostrar para vocês ela tava se ela focinava assim no chão e se atirava de lombo se atirava de lombo e ficava se esperneando tentando levantar e eu soltei ela dela caminhou normal caminhou normal para lá e para cá eu achei que fosse intoxicação um tipo de cólica daí eu fiz um receptão que é para desintoxicar e daí eu fiz um antibiótico também né e anti-formatório para dor né no caso antibiótico e amanheceu morto é bem triste porque a gente não cria os bichos para perder né não cria os bichos para perder a gente tenta cuidar do melhor jeito possível da melhor maneira possível que a gente tem conhecimento e às vezes acontece né mas aí agora Deus quiser essas vacas vão da cria vai aumentar nosso leite daqui uns 45 dias aí nós vamos ter o capiaçu para poder cortar para elas e se Deus quiser a gente vai entrar no verão com todas as roças de capiaçu bombando pra isso pessoal então esse foi o vídeo de hoje foi um vídeo curto um vídeo que né um pouco de desabafo também aí né no caso mas é isso aí deixa nos comentários aí que dia que a amigona vai dar cria ok pessoal fiquem com Deus e que a propriedade de vocês prospere cada vez mais e produza muita coisa boa para vocês tchau tchau